Pessoal, beleza? Hoje, 24 de 11 de 2019, agora são exatamente 11 horas e 27 minutos. Eu tô aqui na hora que eu tava fazendo uma rotatória nova, pessoal. Quero mostrar pra vocês que ali tem uma placa ali, ó, dê a preferência. Só que o pessoal não tá dando de preferência. Os pessoal, carreta, carro, chega e passa direto, eles não param. Pra quem vai virar na rotatória. Eu falo que eu virei ali, eu vi. Eles não param. O caminhoneiro até buzinou pra mim ainda. Tipo assim, como fosse eu, tivesse errado. Eu tô fazendo a rotatória, eu tenho a preferência, porque tem a placa ali avisando ali, ó. Que é pra dar a preferência. Só que o que acontece? Eles não tão dando de preferência. Eles buzinam. Então tá perigoso de acontecer um acidente. Amigo meu, grito de Tulli, agora ali, ó. Tá um perigo pra acontecer um acidente, porque aí os caras já descem e já descem no pau. Olha aqui, as carretas ali, ó. Esse carro ali, o carro da polícia ali, ó. Eles tão vindo de Itabira. De Itabira para Belo Horizonte. Tá no retorno ali e tal. Olhou pra mim o policial. Aí, ó. Esse chega aqui, ó. E passa direto, ó. Tem uma placa ali, dei a preferência. Aqui, ó. Esse chega e passa direto. Lógico que agora não tá tendo carro virando a rotatória. Mas o que acontece? Quando tem carro virando, eles não param. Eles buzinam. Buzina, tipo assim. O C que tá errado. E aí, eu não. O cara buzulou comigo ali, ó. É o C que tá errado. Olha ali, ó. Tem uma placa de preferência ali. Então, o... É isso que tá acontecendo. Olha lá. A fila que tá dando. Mas eu acho que a fila tá dando. Porque tem um caminhão estragado ali na frente. Não sei se você tá lá ainda. Mas tem um caminhão quebrado na frente ali. Na frente ali. Então, aqui, pessoal. Aqui é a rotatória. Aquele vectro ali, ó. Tá indo sentido Itabira lá. Olha lá. O pessoal descendo ali e tal. Olha lá. A carreta ali, ó. Vamos ver. Veio. Vai virar. Não. Passou reto. O carro veio aqui. Passou. Tudo certinho. Todo mundo descendo. Tudo certinho. Olha. E lá tá dando uma fila, ó. Lá em cima tá dando uma fila. Olha lá. Vem o caminhão ali sentido Itabira. Olha lá. Veio. Abriu a curva. Fazer o retorno. Meu carro tá aqui embaixo, aqui, ó. Vê. E eu tô aqui, olha lá. O carro veio e tal. Tá incidido Itabira. O caminhão vai sentido Belo Horizonte. A carreta parou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. A carreta dá uma paradinha aqui, ó. Tirei esses zoom aqui, ó. A carreta da bobina. Então, lá. O caminhão tá indo sentido. A carreta tá indo sentido Itabira, lá. Olha lá. Esse caminhão vermelho, ele tá indo sentido Belo Horizonte, ó lá. Fez meio rotatória e segui em frente. Agora já vem com esse carro lá, ó. Ambulância, o carro ali. Tá, vamos ver. Vem, 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 ele. Tá, vamos ver o carro subindo aqui. Vamos ver. Parou lá. Olha lá. Tá parado, lá. Parado ali, entrou. No caso ali, tá tudo certo ali, ó. Porque o carro vermelho já tá na rotatória. Tá tudo certinho. Tá dando uma filinha ali, ó. Um retorno, olha lá. Pra quem tá vindo de Itabira. Olha lá. Isso é domingo. Hoje é domingão, hein. Tá dando essa filinha. Imagina durante a semana. Vai agarrar um pouquinho ali, ó. Vamos ver o que é a fiorinha lá. Vai atravessar lá, vamos ver. Atravessou. Tal. O carro não deixou ela entrar. A carreta aqui, virando aqui, ó. Vamos ver. O carro aqui já diminuiu a velocidade. Como é que vai entrar na... Entrar num caminhão desse tamanho, ó. Carreta desse tamanho, ó. Essa carreta aí no sentido patinga, lá. Tá tudo certinho. Isso aqui durante a semana, meu amigo. Vai dar um fuzuê danado, viu. Porque, olha só. Domingão. Já são... Deixa eu ver quantas horas aqui agora. Já são... 11 horas e 30 minutos. Já tá dando essa fila aqui. Imagina durante a semana, ó. Olha lá, ó. Ó o filão que tá dando lá em cima, ó. Olha lá. Deram um filãozinho... Uma filinha boa ali, ó. Porque ali tem o quebra-mola, diminuiu a velocidade, que é o negócio todo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai acontecer isso aqui. Beleza? Então, eu queria mostrar pra vocês aqui a rotatória que foi liberada. Tá liberada a rotatória aqui, ó. Provisória. Tá aí, ó. Tudo certinho. Funcionando. A única coisa que eu observei aqui é isso. Essa de preferência aqui, ó. A parada obrigatória. Não, de preferência aqui, ó. O pessoal tá passando direto. Não tá dando preferência pro carro que tá na rotatória. Olha lá, ó. O motoqueiro errou. Olha lá. O motoqueiro fundou a direita ali, ó. E errou caminho, ó. Voltou de novo, ó. Mas é isso aí, pessoal. Se eu falei errado ali, ó. É... É... João Molevade. Por aí, vai. Vai um carro ali. Vamos ver o que que eu vou arrumar. Olha lá. Chegou, parou. Deu uma olhadinha. Entrou na rotatória. Vamos ver. Olha lá. O outro entra na contramão. Olha lá. Olha o carro lá. Entrou na contramão. Olha lá. Entrou na contramão. E continuou na contramão. Olha lá. Ó. Pra ir em sentido patinga. Ó. Patinga. Itavira. Errou todinho, né? Entrou na contramão ou na contramão? Pelo amor de Deus, hein? Tá osso, viu? E ali essa carreta aí no sentido Belo Horizonte. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo aí.